É bubu Tento zápas se budou člatá, třeková toho Děkující Teď je zná náš Děkující 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 Hod sa z do níč Hod sa z do níč Hod sa z do níč Závíjící střed O que é que é bom? Não, 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 não. E a acopla. Ago, biede. Peração. A do roxo si naže. Estou no futebol. Suze equidesta O que é que você está? O que é isso? Eu acho que é o nosso trabalho. O que é isso? O que é isso? É isso aí na nós, cara. O que é isso? E aí E aí Ele está indo para o chão E aí Raul pearls E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! O que foi? Obrigado por nós. Apreendi o trecho. O que você quer? 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 Eu digo assim, vai nessa. Sim, vamos lá. Ok, sim. Ok, é o que eu estou vendo? É ok, é o que eu estou vendo? Segunda de Zipu, de políquo, Závete, 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vietko, vem! O que é isso? O que é isso? Temos vietko! E aí E aí E aí E aí A gente vai se desfazendo E aí 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Sexta! o que você acha? Eu não sei, o que você acha? Acho que sim.